Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Seja bem-vindo ao curso de Git. Vamos supor que você tenha acesso a um certo repositório, um repositório online principal, e alguém fez alteração nesse repositório. Você gostaria de baixar essas alterações. Isso é um caso típico, onde você tem mais de uma pessoa trabalhando no mesmo projeto, por exemplo. Como é que a gente faz? Vamos dar uma olhada lá no nosso repositório online no GitHub. Aqui está então o nosso repositório online. Nós vimos como é que a gente faz um repositório assim em aulas passadas. Estamos aqui no GitHub. Então vamos imaginar. Estou no master, no ramo. Vamos criar um novo arquivo. Ele vai vir para essa tela aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos colocar... Sei lá. Vou deixar teste. Teste. Isso é um teste. Nada demais. E vamos aqui dizer o seguinte. Ele dá até uma opção para a gente poder fazer um commit já com esse novo arquivo. Eu vou usar essa opção. Teste. Teste de arquivo adicionado no repositório. Sei lá. Alguma outra informação aqui. Sei lá. E aí, vamos fazer um commit diretamente no ramo master. Ok. Vamos fazer isso aqui e vamos lá. Feito. Então agora nós temos um novo arquivo, que é o arquivo teste. Está aqui o commit dele. E vamos fazer o seguinte. Esse arquivo teste só está no nosso repositório online, nosso repositório principal. Não está no nosso repositório local, certo? Como é que a gente faz então para baixar isso que a gente acabou de fazer lá para o nosso repositório local? Vamos voltar lá no terminal. Estamos aqui então no repositório local. Veja que se eu fizer aqui um ls, que é o comando no Linux, no terminal, para poder ver os arquivos que estão naquele diretório, não está aqui aquele arquivo teste, tá? Porque ele está, por enquanto, só lá no versão online do nosso repositório. Então vamos fazer um git pull, que é o comando puxar, né? Para você pegar os arquivos que estão aonde? No origin, nós já vimos que isso é a palavra que está sendo usada aqui no nosso repositório para identificar aquele repositório online. Então eu vou dar meu enter aqui. Pronto. Agora o que vai acontecer? Ele já puxou o arquivo teste. Se eu fizer um ls, então está ali, né? Ele puxou o arquivo teste. Se eu tivesse feito alterações nos outros arquivos, né? No Fibonacci.c, no Fibonacci.h ou no Programa.c, ele tinha também puxado essas alterações e já adicionado nos arquivos de maneira apropriada, certo? Então é assim que a gente vai fazer. Bom, vimos então um exemplo de como é que a gente faz para pegar e puxar as alterações que foram feitas no repositório principal, que está lá online. Vamos agora ver um outro exemplo, que é o seguinte. Vamos imaginar que tem um programa livre e tem um repositório desse programa livre lá no GitHub e você quer puxar esse repositório para você. Você quer copiar todo esse repositório para você. Então vamos fazer um processo que chama de clonagem. Então, como é que é? Vamos voltar lá no terminal. Bom, aqui no terminal eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma pasta aqui, só para a gente poder brincar aqui, certo? Um mkd, sei lá, meu teste. Beleza. Então deixa eu entrar nessa pasta. Ops. Pronto. Agora é o seguinte, ó. O que eu tenho que fazer é, para clonar um repositório que está no Git, eu tenho que pegar o endereço desse repositório. Vamos voltar lá. Vou chegar aqui e vou copiar, ó. Copiar o link. Vamos lá no terminal. E agora eu faço o seguinte, eu faço o git clone e aí eu coloco o endereço do repositório que está lá no GitHub. Dou enter. Pronto. Ele já clonou esse diretório, ou melhor, ele já clonou esse repositório dentro dessa pasta. Inclusive ele criou uma pasta aqui dentro com o mesmo nome do repositório. Então se eu fizer aqui um ls, ó. Olha lá, ó. Curso git. Se eu fizer então cd curso git. E aqui nós temos então, ó, os arquivos, né, do meu repositório, que ele clonou. E se eu fizer um git status, aparece lá o que acontece, tá? Então veja, eu posso fazer também todos os comandos, né, git branch, para saber os branches. O que a gente tem aqui? Tá lá, ele tem um master, né, que ele puxou. Então ele fez uma clonagem do que acontecia lá naquele repositório. Se eu fizer o git log, ele aparece também, ó, o que tinha lá de commit no nosso repositório. E está aqui bonitinho. Então, esse foi um exemplo de como é que você faz para poder fazer um clone de um repositório existente na sua máquina. Beleza? Vimos então nessa videoaula como é que a gente faz para puxar as alterações que foram feitas em um repositório online, no repositório principal. E vimos também como é que a gente faz para clonar um repositório existente. Com essa videoaula, nós terminamos o curso de git. Foi um curso básico para te dar só a introdução de como é que funciona o git. Existe uma quantidade bem grande de comandos, mas que você vai pegando conforme você vai utilizando. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí os seus comentários na seção abaixo, o seu curtir nessa videoaula, compartilhe também nas suas redes sociais e não esqueça de inscrever-se no canal para ficar sempre à par das novidades. Beleza? Até mais então e eu vejo vocês nos próximos cursos. Tchau! Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula. E agora, vou gravar outra aula. A CIDADE NO BRASIL